3 e-mail, não vou abrir para mostrar, isso aqui não preciso mostrar, 3 e-mail, o olho do tio até brilhou, malandro, você não está entendendo, eu estou torcendo para não vender. A exposição atual da casa do videogame é sobre o quê? É um action set. Sua chance, Tomacinho. Boa, menina. 2,850. Olha. Já que eu pus um Neo Geo CD, depois de muito tempo, vamos pôr Neo Geo CD, 30% de desconto, Jay. Vamos lá, 30% de desconto no Neo Geo CD. Pode pegar outra versão, que é o Fighting History, 360. Next Glory, capa reimpressa, 150 reais. Sidekicks 2, 250. Dunk Dream, 550. Flying Power Disc, 250. Gangnam, 250. Baseball 2, 180. Eu esqueço o nome desse, 350. Last Resort, 450. Hagui, 400. King of Monster 2, 420. Power Spike 2, 270. Não lembro o nome desse aqui. É um Art of Fight. É, é King of Fight. Não é King of Fight. Mas não sei qual jogo é. Ah, é o RPG, essa merda aqui. É o King of Fight. É o RPG. 170. Harley Chase, capa reimpressa, 250. Esqueci o nome desse. The Way of Blade, 450. Fatal Fury, 350. Fatal Fury 2, 350. Fatal Fury Especial, 250. Fatal Fury 3, 250. Hell Bolt, 250. Pra mim, essa capa é disparada melhor. Hell Bolt Especial, 350. É o Hell Bolt 2, 450. Art of Fight 1, 350. Art of Fight 2, 380. Art of Fight 3, 380. Samurai Spirits, 250. Art of Fight 2, 180. Esse é o 3? 350. 4, 450. Koff 94, 280. 95, 280. 96, 280. 97, 280. E o 98, 650. E esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. . . . . Obrigado.